Seguindo todas as recomendações da OMS, o público usou máscara, na chegada tinha álcool em gel e o detector de temperatura. O Alas Rocha e Débora Mesquita. Estes são os nomes que vão disputar as eleições 2020 pelo PSC Partido Social Cristão 2020. O evento que marcou o lançamento das pré-candidaturas do prefeito, vice e vereadores foi marcado com fortes emoções. Um público histórico em evento político em São Benedito do Rio Preto, que consagrou o Alas Rocha como pré-candidato a prefeito. Vamos mudar a história, meu povo! A oportunidade é essa! Todos declararam apoio ao Alas Rocha e o público cantou Campeão Vencedor. Essa fé que te faz imbate, eu mostro o seu valor. Só quem acredita dá um grito! Só quem acredita! Só quem acredita! Só quem acredita! É o Alas Rocha!